É... Stalker. Não sei se é, porque o que apareceu ali não era o nome do estúdio de Stalker, não. Skiffer. Radei te bebacite, druja. Mas é Stalker. É Stalker. É muito bom. Isso aí é Stalker. Oh, in-game, hein? Essas imagens. Você só olhe o nome. O que é? 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 É o que é? O que é? O que é? É isso aí. Isso aí. Eu tenho que jogar na língua original dele. Ó, Matheus Araújo mandou 35 wrestlers aqui. Boa tarde, galera. Acompanhando vocês aqui de Manaus. Ele tá muito melhor com o Summer. Abraços. Valeu, Matheus. E galera, ó. 588 mil inscritos, hein? Mais um pouquinho de cheque de 190, hein? Se inscreva aqui no canal. Quem não tá inscrito ainda pra não perder nada. E, ó. Pros e Table, eu vou falar um negócio pra vocês. Esse jogo aí tá muito com cara daquele jogo que não tem muito hype. A galera não tá dando muito pra ele, mas quando ele lançar, já tem grande chance de ser um jogão, tá? Jogão, assim. E é um jogo com... Dá pra você ver que tem um capricho bem legal nele, né? Muito legal. As animações, a movimentação do personagem, a quantidade de gadget que ele tá esperando. É que eu digo isso porque o Stalker 1 é um clássico de PC, entendeu? Teve outro Stalker também, né? Bem bom. Ô, rapaziada, fazendo novamente um chamado aí pra audiência rotativa, tá bom? 45 mil pessoas com a gente. Logo após o evento, nós vamos fazer aqui um novo programa, tá? Nós vamos fazer aqui um novo programa, conversando a respeito deste evento aqui agora, tá? Então, acabando essa live aqui, nem saiam daí que já vamos abrir a outra live, tá? Exatamente. E aí eu falei, mas, cara, tá muito bonito esse jogo, tá muito foda. Sério. E esse jogo promete muito, né, gente? Ele era pra ter lançado antes, aí teve a guerra na Ucrânia, atrasou tudo. Mas teve uma galera que jogou que não tinha gostado tanto. Sim. Não, isso aí... Tinha uma galera achando ele meio fraco. O jogo tá lá no Play Days pra jogar. Então, aí a galera que jogou aparentemente não tinha curtido, mas é aquela. É esperar sair e testar por você mesmo, né? Eu quero testar, eu não testei lá. Nós fomos honrados de partenhar com o GSC Game World, o estúdio ukrainiano de Stoffer 2. Tava ontem lá. Aí tirou o fotograma, tirou. Nós não podemos esperar para você experimentar o seu jogo, você mesmo, no setembro 5. Hoje, você viu jogos incríveis de criatores de todo o mundo. De nossos partenários e de nossos próprios estúdios. De as maiores blockbusters, até os jogos independentes. Eu espero que vocês tenham gostado dos títulos que vêm no Xbox. No, vamos ver. Aí, ó. Aí, ó. Branco. Então, vai ter um Xbox Series X digital, né? Interessante. Esses são os três hardware novos. Isso lá novos. Próxima geração. A gente vai começar agora o Direct do COD, que a gente vai continuar aqui para assistir, tá, gente? Então, verdade, o clube é muito interessante. Vamos lá.